que o adestramento não é bom, que o adestramento vai contra a natureza do bicho, que não se deve fazer adestramento. Presta atenção. O adestramento livra muitos cães do corredor da morte, do sacrifício. O adestramento é um dos embaixadores do bem-estar animal. Pode ter certeza disso, porque ele reabilita, ele educa, orienta os cães, faz com que os cães tenham uma integração no âmbito familiar, convivam melhores com seus donos. O adestramento só traz benefício, porque o adestramento nada mais é do que uma linguagem que liga homem e cão, e que ainda não existe em muitos lares do Brasil. Essa conexão ainda não existe. O adestramento vem para trazer uma comunicação, é como o idioma inglês. Se você vai para fora do Brasil, lá para países do exterior, como Europa, por exemplo, ou Estados Unidos, você não fala inglês? Você vai ficar perdido. Você não vai entender como se comunicar com aquelas pessoas daquela outra língua. É a linguagem de comunicação, é a ponte de comunicação. Assim está também o adestramento para o homem e cão. Então pensa, a casa que não tem um adestramento, não tem comunicação, tem confusão entre homem e cão. Fatalmente.